Comenta a situação do Jefinho, porque assim, eu não sou botafoguense, mas eu acompanho minimamente os clubes do Rio, eu vi que deu um trelelê desgraçado, a galera querendo ver já o John Textor pelo avesso, não entendi muito bem, parece que a galera tava tentando cancelar até o TF, não sei exatamente o que aconteceu, o TF falou isso na live dele, é, pô, tão tentando me cancelar, palhaçada e tal. É, mas tentam cancelar o TF toda hora, pô. Não, mas assim, lógico que não, né, mas assim, é, mas é porque o TF, cara, ele é o maior do Botafogo, né, então assim, aí ele vai dar uma opinião, e é o que a gente tava conversando também, cara, é impossível você agradar todo mundo, né, e quanto mais você cresce, vão ter as pessoas que te amam. Cresce fã e hater. É, e fã e hater, né, então os haters vêm e, cara, ele é o mais visado de todos, que ele é o maior, então assim, acaba que sempre tem uma coisa ruim, às vezes acaba sobrando pro TF, que não tem nada a ver, cara, que é isso, as pessoas ficam culpando o influenciador, o jornalista, gente, não tem nada a ver, o TF é o Botafoguense, nunca vai sacanear o clube e tal, óbvio, vocês podem discordar de uma coisa ou outra, óbvio, faz parte do jogo, mas querer culpar alguém por qualquer insucesso do clube, qualquer coisa, isso é uma maluquice, né, e no caso do Botafogo, isso fica bem claro, assim, os principais culpados do Botafogo não é nenhum influenciador, né, nem o John Texan, nem o Mazzucco, né, os caras que atrás acabaram com o time, que gastaram mais do que podiam, né, e que, enfim, fizeram uma dívida absurda pra um time que não teve nenhum título relevante, cara, isso que é o mais bizarro, porque o Cruzeiro teve essa dívida astronômica, ele passou também de bilhão, mas ganhou brasileiro, Copa do Brasil, disputava final de liberdade, ele não Botafogo porra nenhuma, então, assim, esses caras são os culpados, agora a gente tá vivendo um novo capítulo, né, e, assim, acho bobeira você culpar qualquer, ou querer cancelar qualquer influenciador por conta disso, mas a questão foi a seguinte, né, saiu uma nota, primeiro começou o burburinho, né, e eu nem tava, eu tava num churrasco, tava fora de casa, né, começou o burburinho que o Jefinho ia ser emprestado, aí depois o Botafogo solta uma nota falando que, dando a entender, o Botafogo não foi muito explícito ali, mas ele dava a entender que o Jefinho iria sem custos pro Lyon, né, e o texto também dava a entender, que colocava, aliás, o Botafogo numa situação de clube satélite do Lyon, aí a torcida ficou puta, né, porra, cara, a gente vai ficar emprestando os nossos melhores jogadores de graça pro Lyon. E o Jefinho é o principal jogador de beirada do Botafogo. Era o principal ponta do Botafogo, então, assim, uma coisa é o Barreto, o Oyama, o Del Piage, o Riquelme, o Vinícius Lopes irem pro Molenbeek lá na Bélgica, porra, foda-se, o técnico não tá usando, pode ir, é melhor do que ficar parado aqui, os caras ainda ganham um salário lá e acaba aliviando até um pouco a folha do Botafogo. Mas o principal jogador, um dos principais jogadores, o principal ponta, vai sair de graça pro Lyon, o torcedor ficou puto. Aí no dia seguinte saiu a notícia que seria um empréstimo de 5 milhões de euros. Tu já viu um empréstimo de 5 milhões de euros por 5 meses? Não existe isso. Aí o negócio que era muito ruim pro Botafogo ficou muito ruim pro Lyon. E é o mesmo dono. Porra, então, assim, se o cara faz uma coisa muito ruim, eu fiquei meio com medo por causa disso. Falei assim, cara, o cara vai fazer um negócio muito ruim pro Lyon. Ele pode depois fazer um pro Botafogo também. Aí, lá na França, o pessoal começou a reclamar. Ué, como é que vai fazer um empréstimo de 5 milhões por 5 meses? Porque era óbvio que o Jefinho, assim, eu acho que o Jefinho pode até vingar, mas vai ser muito difícil, porque ele vai chegar no inverno, na França, ele não conhece uma palavra de francês, ele não tá acostumado com a comida, ele não tá acostumado com o clima, temporada no auge, o time, pô, os caras se conhecem, nunca viu o treinador na vida, nem sabe quem é Lohan Blanc. Então, assim, a probabilidade dele não ir bem é muito grande. Então, assim, era um negócio muito ruim pro Lyon, porque o Lyon ia gastar 5 milhões de euros no empréstimo. E depois não ia... Como é que ia falar pro torcedor? Não, agora vamos pagar 10 milhões de euros nesse cara aqui que não jogou nada. Fica difícil. E o Botafogo ia ganhar só 5 milhões? Sendo que outros times estavam interessados no Jefinho, só que se ele foi pra lá, foi emprestado pro Lyon, não deu certo, porra, um time que de repente pagaria 10, sei lá, o Bayern Leverkusen tava interessado nele, um time que pagaria 10, depois que ele bate na Europa e volta, não paga mais 10. De repente nem paga, nem quer mais, já veio aqui, não rendeu. Já veio aqui, não rendeu. Na França, imagina a Alemanha, que é mais difícil ainda, né? E aí, porra, cara, ficou aquela confusão, mas deu uma amenizada, porque no sábado, quando saiu a primeira nota, foi tipo unânime, nunca viu, conseguiram unir a torcida do Botafogo toda. Os caras que passam pano, os corneteiros, todo mundo achou um absurdo. Aí, já quando veio esse empréstimo, meio que deu uma amenizada, aí viu uma galera, achou bom, outra galera continuou achando ruim, mas era menos pior do que o que tinham falado no sábado. Aí, dois dias depois, o Botafogo anuncia que realmente foi uma venda, 10 milhões de euros e tal, não sei o que. E assim, achei uma venda justa, 10 milhões de euros que pode chegar a 2,5. Achei ok, e acho super tranquilo... Então, foi vendido mesmo. Foi vendido, e acho super tranquilo o Botafogo vender jogadores para o Lyon e para o Crystal Palace, porque todo clube brasileiro vende jogador. O Flamengo acabou de vender o João Gomes, o Palmeiras acabou de vender o Danilo. O Vasco vendeu o Andrei para o Thiago. O Vasco vendeu o Andrei para o Thiago. Ah, chegou o Assaf, o Assaf não podia, de repente, continuar com o Andrei? Podia, mas vendeu, precisa, os times brasileiros precisam vender. No caso do Andrei, só para dar uma informação, não podia, vou explicar por quê. Na renovação, ou aceitava a condição ou não renovava. Que era o seguinte, ó, a gente sabe que o Andrei é um dos principais talentos do Brasil, onde ele estava voando, e tinha um temor também de que, como o Assaf não precisa vender, de repente, amarrou o jogador. A questão é a seguinte, eu quero 30% dos meus direitos econômicos e renovo com a seguinte condição. A primeira proposta de um clube de ponta... E foi um contrato anterior ao Assaf, então? Foi. Ah, então. Foi no processo, foi no processo. Primeira proposta de um clube gigante da Europa, a gente discute o valor, mas tem que vender. Vai ter que sair. Beleza? Aí eu fico. Esses caras querem sair, né? O João Gomes queria sair. O Danilo queria sair. O Andrei queria sair. Então, esses jogadores... O Jefinho queria sair e tá tudo bem. Só que tem que pagar um valor justo. Né? Acho que quando a 777 tem ali no... Tem uma porcentagem do Sevilha... Minoritário. É minoritário. E do Gênero é... Mas Dono, Dono é gênua. Inclusive, eles estão tentando virar majoritário do Sevilha. É gênua, estándar de liésia. Eles compraram o Red Star na quarta divisão da França. Estão fechando a compra do Hertha Berlin da Alemanha. Fizeram uma parceria com o Melbourne City da Austrália também. É isso. É o negócio. Mas assim, tem o Gênero que tá na segunda divisão. O Gênero, a Hertha Berlin que tá fechando agora. Se volta pra Série A, é uma excelente porta de entrada. Né? O Hertha Berlin... Acho que tá meio ruim ali no Campeonato Alemão, mas assim, é um bom lugar pra você ir também. Né? O Sevilha, então, nem se fala, né? O Sevilha... Porra, é um dos times mais vitoriosos aí. É a grande campeona da Liga Europa. Então assim, o Vasco vai ter que vender. Então qual o problema do Vasco? Em vez de vender pro Betis, ele vender pro Sevilha. Né? O Fluminense vendeu esse moleque aí, o Luiz Henrique, que tá jogando bola lá no Sevilha, jogando pra caralho. Vendeu. Então assim, eu não tenho problema nenhum do Botafogo vender jogadores pra esses times. Tanto o Crystal Palace quanto o Lyon. Agora, tem que vender e tem que ser por um preço justo. E quando tem uma negociação, não é assim, o Texor tirou o dinheiro do bolso direito e botou no bolso esquerdo. Porque o dinheiro do Lyon é um, o dinheiro do Botafogo é outro. Vamos supor que o Lyon tem um orçamento de 60 milhões de euros pra contratação. Aí eles gastaram 55. Vocês acham que eles vão passar esses 5 milhões de euros pro Botafogo? Ó, passa aqui. Não, esse dinheiro é do Lyon. O dinheiro do Lyon é um, o dinheiro do Botafogo é outro. O Lyon arrecada com o patrocinador X, o Botafogo arrecada com o patrocinador Y. O Botafogo arrecada com receita de bilheteria, um determinado valor, e o Lyon, outro completamente diferente. As premiações, o Botafogo joga a Copa do Brasil, o Lyon joga a Champions, a Liga Europa, ganha outros valores. Então assim, o dinheiro do Lyon é um, o dinheiro do Botafogo é outro. A administração é a mesma, só que você não vai ficar tirando o dinheiro de um pra colocar em outro. Você pode, pela Eagle Hold, injetar uma grana aqui ou você pode injetar aqui, mas você não vai tirar do Lyon pra botar no Botafogo. Então assim, beleza. Pode o Jefinho ir pro Lyon, pode o Adrielson depois ir pro Lyon. Só acho que também tem que esperar um pouco mais. Já vendeu o primeiro, agora deixa que os caras ficaram pelo menos um ano, um ano e meio. O Jefinho foi muito rápido. Mas assim, desde que pague o preço justo. Pagou 10 milhões de euros, eu acho que tá justo pelo Jefinho. E pronto, vida que segue, o cara foi pra Europa e tá tudo bem. E eu acho que no final das contas isso vai ser bom pro Botafogo. porque se você tem um filho, seu filho tem ali 12, 13 anos, tá começando a jogar futebol de campo e tal, aí você vai no Fluminense, você vai no Flamengo, você vai no negócio, aí o Botafogo, o cara chega lá, o Botafogo fala, tô muito interessado no teu filho, e eu vou te mostrar a estrutura do Botafogo, e vou te mostrar também o que a gente pode oferecer, se fazer um plano de carreira pra criança, pro moleque, fala assim, ó, a gente tem isso aqui com o Lyon, a gente tem uma situação que a gente vai poder fazer um intercâmbio, quando o seu filho tiver 16 anos, ele vai poder passar lá uma temporada treinando com os jogadores do Lyon, pra ele já entender como é que funciona um pouco o futebol europeu, vai poder passar uma temporada no Crystal Palace, e depois se ele for muito bem no Botafogo, a gente já tem uma ponte direta que você vai jogar na França, você vai jogar na Inglaterra. Tu como pai, tu não ia gostar? Ele ia gostar, cara, óbvio, então assim, não tem nenhum problema, e é o caminho natural, o futebol brasileiro, ele vende jogador, o mercado europeu, ele compra jogador, então, cara, pra mim não interessa se é pro Lyon, se é pro Benfica, se é pro Porto, tem que vender, todo time vai vender, Palmeiras e Flamengo vendem, Atlético e Flamengo vendem, todo mundo vende, tem que vender por um valor justo, e aí no final das contas, eu achei que o valor do Jefinho foi justo, mas é porque essa comunicação... A comunicação foi ruim. Foi muito ruim, foi desastrosa, né, pra, assim, e quando eu falo que a comunicação foi desastrosa, não tô nem falando do assessor, isso vem de cima, né, isso vem lá do CEO, que é um CEO temporário que o Botafogo tem, que é o Tyrell, isso vem do John Textor, algum dos dois, né, conduziu mal toda essa negociação, criou esse ruído todo, mas no final das contas, acho que o torcedor ficou tranquilo.